Pelo Copa do Brasil Sub-20, saída errada do Corinthians, saiu o Matheus Caldeiro, a moleque, gol, dá uma, sobe o hino, saída errada do Corinthians, prova do próprio veneno no comecinho do jogo, o Corinthians que começa mordendo, começa errando, Tauban não perdoa, espera pela saída do Matheus Caldeiro, chapa a bola, só rola, bola para o ataque, opa, o empurrão e o pênalti está marcado, me pareceu Tauban, na lateral esquerda brigando com o Kleber já na grande área, eu vi um braço do jogador do Corinthians, passa pela marcação o Diego, o Foto Tauban, o braço esquerdo do Antônio Carlos, foi visto pelo bravo da Silva Machado, com a ajuda da repetição Alexandre Oliveira, a bola e o goleiro Matheus Caldeiro, autorizado, Peterson para a bola, gol, sobe o hino, Fomassa, cheia de graça, é no pertence, é no Havaí, bola para o fundo do gol, 2 a 0 Havaí, Matheus Caldeiro acerta o canto e não marcha, bola para o fundo do gol, 2 a mais 0 Corinthians, Alexandre Oliveira, não temos 10 minutos do primeiro tempo, é nem o torcedor, vamos lá, no começo da competição, e o Corinthians desce, Giovani armou o chute, trouxe para o pé esquerdo, Giovani bateu com o desvio, gol, sobe o hino, Giovani, com a ajuda do meio do caminho, vem com o pé para matar o goleiro Vitor, Eliano Pecone traz, do pé direito para o pé esquerdo, ela bate no maio, engana o goleiro Vitor, bola para o fundo do gol, o Corinthians diminui, está no jogo, Giovani, sorriso para ele, ah moleque, o Corinthians, diga, você vê a movimentação, o Antônio Carlos vai para a grande área, o cruzamento vem na primeira trave, da primeira cabeça, contra, gol, sobe o hino, O Coração Sol, sanctions, oh tivemos o corinthia, O campeão dos campeões, o gol, sobe o corinthia, a primeira babia, você vê, o toque contra do Marlef,